Olá, tudo bem com você? Você quer aprender a fazer uma pintura de rostinho de boneca bem simples? Então, fique aqui comigo que no vídeo de hoje eu vou fazer um rostinho bem fácil e lindo que você vai conseguir fazer mesmo começando do zero. Vamos lá? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Flávia Queiroz e vim trazer uma pintura de rostinho pra você. Mas antes da gente fazer a nossa aula, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho pra você receber as novidades quando houver. E conheça também o meu site flaviaqueiroz.com, onde você vai ver todos os meus projetos, cursos online, apostilas digitais, materiais gratuitos. E também vou te convidar a se inscrever na minha lista VIP. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Se inscrevendo aqui na lista VIP, onde eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, você já vai receber de imediato materiais gratuitos. Você vai receber novidades e muitas dicas pra quem faz bonecas de pano, pra quem faz artesanato e pra quem quer. Então, vamos lá, gente, pra nossa aulinha. Nós vamos fazer o rostinho da Julieta na moradeira. Já fiz o vídeo da nossa Julieta negra, tá? Vou deixar aqui no card aqui pra você ver essa aulinha da Julieta na moradeira negra. E hoje nós vamos fazer o rostinho clarinho, né? Dessa bonequinha aqui, pra vocês arrasarem aí. Muitas meninas lindas fazendo esse projeto e estão me contando que está sendo um verdadeiro sucesso. Eu espero que seja pra você também. Vamos lá, meninas. Sem muitas delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou com a apostila, tá? A minha apostila digital, gente, você vai adquirir no site flaviaqueiroz.com por um precinho muito especial, tá? E os moldes são em tamanho natural, em folha A4, tá? Então, aí eu vou recortar aqui a parte do rostinho, tá? E aí, trouxe ela aqui pra gente poder passar pro tecido. Eu estou aqui, gente, com tecido pele, que é o tecido também que tem lá na lojinha flaviaqueiroz.com. Ou você, se não encontrar esse tecido, não quiser adquirir ele, pode ser um algodão cru lavado, ou pode ser um tricoline, mas esse aqui, ele é bem diferenciado próprio pra bonequinhos de pano. Ele tem um pouquinho de elasticidade na lateral, ó, e nenhuma aqui do outro lado. Então, eu vou posicionar o meu rostinho de forma que a elasticidade é aqui, ó, tá? Nessa direção, assim, como vocês estão vendo no vídeo. E aí, eu vou pegar um lápis. Eu gosto de usar, gente, esse lápis 6B, que é um lápis que risca com mais facilidade, né? É mais macio. Então, é legal você ter pro seu risco o lápis 6B, ou então, a canetinha fantasminha que eu sempre uso aqui nas minhas aulas. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, eu vou fazer o risco, né, da volta toda aqui do rostinho, tá? Esse rostinho é redondinho, mas vocês vão ver que depois o resultado não fica totalmente redondinho. Ó, risquei aqui, gente. Aí, eu vou dar continuidade com essa linha aqui, ó. Essa linha vertical e uma dessas linhas, não precisa ser as duas, ó, horizontal. Por que eu coloquei essas linhas, gente? Que na primeira aula da bonequinha negra, eu ensino vocês a fazer esse risco sem molde, tá? Então, se quiserem acompanhar a aula, né, que eu deixei pra vocês aqui no card da bonequinha negra, vocês vão também fazer, mesmo que não tenha apostila, o risco desse rostinho. Usando, gente, moedas, tá? Mas esse aqui, essa aula, eu tô fazendo com o molde, né? Com o esboço aqui da apostila. Então, fiz isso aqui, aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou marcar com o lápis um pouquinho mais escuro aqui, na... Onde eu fiz a continuidade, né, da linha vertical e horizontal, ó. Marco um pouquinho mais escuro. E aí, eu vou virar, tá? Pra que a gente possa desenhar o rostinho dela do lado que vai ser o direito, né, depois da costura. Eu vou posicionar, gente, pelas marcações que eu coloquei aqui, ó. Eu tô conseguindo enxergar direitinho, né? Eu espero que vocês estejam vendo aí no vídeo, mas se não, vocês vão conseguir visualizar nesse tecido clarinho, sim, tá? Ó, posicionei o risquinho, tá tudo certo, ó. Tô conseguindo ver, ó, tá? Vejam bem. Então, aí, eu vou fazer o desenho aqui, bem clarinho, tá? Porque esse lado já vai ser o lado direito do desenho. Então, a gente não precisa colocar muita força no lápis, ainda mais que eu tô usando esse lápis 6B, né? Que é um lápis mais forte, mais grosso. Então, gente, eu aconselho vocês verem a aula da bonequinha negra, tá? Porque como a gente usou moeda, tem uns risquinhos aqui que são da moeda. Mas a boquinha vai ficar desse jeito aqui que eu mostrei pra vocês, tá? O olhinho dela é esse redondinho mesmo, ó, do jeito que tá aqui no molde. E aí, meninas, mostrem pra mim no WhatsApp, tá? Eu coloquei aí o link pra vocês participarem da lista VIP, pra receberem novidades. Se fizerem a Julieta na moradeira ou esse rostinho, mostra lá pra mim. Muitas meninas gostam, né, de ter uma crítica construtiva, se for necessário, ou de apresentar os seus trabalhos. E eu fico muito feliz, é bem gratificante pra mim saber que a aula que eu tô fazendo aqui, né? Que o tempo que eu tô dispondo aqui gratuitamente pra vocês tá fazendo algum sentido aí na vida de vocês. Então, mande lá os seus trabalhos. Lá no meu Facebook, na página Flávia Queiroz Bonecas de Pano de Luxo, eu deixei, gente, uma postagem lá desafiando as meninas a colocarem nos comentários as suas Julietas. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, né, vai lá e dá uma olhada e posta a sua também, assim que você terminar de fazer. Mas vai ver lá quantas bonequinhas dessa aqui, lindas e maravilhosas, cada artesã fez. E sabe o que eu acho mais legal? É que cada uma tem um toque especial, um toque diferenciado. O que chama mais atenção no artesanato é isso, gente. Você pega um projeto, mas nenhum sai igual, né? Cada mão tem um toque diferenciado aí pra sua bonequinha. Então, eu desafio vocês também. Quero ver o trabalho de vocês. Gente, ó, terminei o risco do rostinho, tá? Volto novamente aqui o tecido. Por isso é bom você recortar bem próximo aqui do rosto, tá? Porque aí você vai igualar, ó, tá? Eu vou alfinetar aqui pra gente poder costurar. Venho pra máquina, pontinho reto. Toda vez que você for fazer peça que vai encher, você vai colocar um ponto apertadinho, tá, gente? Um e meio, né, um ponto oito ou dois. Até dois de comprimento tá ótimo. Então, vamos lá, ó. Começa bem devagarinho. Terminamos, gente, com retrocesso, tá? E comece sempre pela testinha da boneca, tá? Porque aí, se não ficar redondinho na testinha, não vai ter problema, tá? Então, comece sempre pro lado da testa. Então, agora eu vou recortar. Gosto, gente, de fazer os passos a passo aqui, porque tem muita menina que tá começando agora, tá? Então, se você já me segue, segue outras artesãs, já faz bonecas, né? Seja muito bem-vindo, mas vamos explicar também pras nossas amigas que estão começando agora aí com as bonecas de pano. O recorte, gente, é bem próximo da linha, tá? Então, eu só dou a distância suficiente pra não descosturar, né? Não rasgar a nossa costura. Aí, agora, eu vou fazer uma marcação assim. Ó, gente, aonde está mais escurinho é aonde eu fiz o risco, né? Então, desse outro lado aqui, que é a parte de trás da cabecinha da boneca. Então, preste atenção pra vocês não cortarem do lado errado. Porque aqui a gente quase não consegue ver o lápis, mas essa marcação escura eu consigo ver, tá? Então, aqui, ó, eu vou posicionar aqui o meio vertical, ó. E aí, vou marcar aqui o suficiente pra que eu possa cortar pra desvirar e pra encher, tá? Não é um corte muito longo. Ok? Assim, tá, gente? Ó, aí aqui, gente, a gente vai desvirar e vamos encher esse rostinho bem cheio, tá, meninas? Que estão começando agora. Rosto de boneca de pano tem que ser bem cheinho pra não ficar com aquelas ruguinhas aqui, tá, gente? Eu vejo muito, né? Às vezes, foto das bonecas poderiam ficar mais lindas, mas pelo fato de estarem pouco cheias. Com aquele rostinho, assim, muito magro e aí ruguinhas aqui. Então, a gente tem que encher bem. Ó, gente, o risco tá aqui. E agora, a gente vai encher. Pro enchimento, eu vou colocando, ó, sem fazer bolinha no plumante. E a gente vai passando aqui em toda a volta uniformemente até a gente encher bem, tá? Ó, com o dedo mesmo, não precisa o uso de ferramenta aqui pra parte do rostinho, tá? O importante é você sempre em toda a volta ir enchendo proporcional, né? Assim, todas as partes por igual até completar o seu enchimento, ok, gente? Então, vamos lá. Aí, minhas queridas, meus queridos, ó, feito o enchimento, tá? Do rostinho, ó, bem cheinho. Você pode também modelar ele, porque às vezes fica tortinho um pouco pra um lado, pro outro. Dá uma modelada, tá? E veja se o desenho tá bem simétrico. Aí, o que que eu vou precisar agora pra pintura? Vou precisar de um pratinho, tá? Pratinho, ó, bandeja de isopor. Um recipiente com água. E as tintas pra tecido. Nessa pintura simples aqui, gente, eu só vou usar apenas, ó, cinco cores de tinta pra tecido, tá? É o rosê, o marrom, o branco, o preto e o verde pinheiro, tá? Então, vamos lá. Vou precisar de uma toalhinha pra gente limpar os pincéis. E aqui, gente, mostrando aqui pra vocês esse kit de pincéis que eu reuni, os pincéis que eu mais uso nas pinturas dos rostinhos, tem lá no site flaviaqueiroz.com, tá? Às vezes você tem dificuldade de encontrar todos eles na sua cidade, né, juntos. Então, tem um kitzinho de pincéis lá pra rostinho de boneca com seis pincéis da marca Condor, tá? Passa lá pra você ver. Pra você ver esse material que é bem bacana aí pra você que tá querendo fazer pintura de rostinho. Pra essa bonequinha, eu só vou usar apenas três deles, ó. O pituar número quatro, língua de gato número seis e o redondo número quatro, tá? Então, eu vou descartar aqui o restante. E aí, eu vou precisar aqui, gente, de um... Pode ser um pincel mais velhinho só pra gente poder colocar as tintas aqui no pratinho, tá? Tinta pra tecido seco muito rápido. Então, eu aconselho vocês sempre colocar aqui no pratinho primeiro. Pra depois... Com as tampinhas fechadas, né, você começar a pintar. Feito isso, gente, ó, eu vou começar aqui fazendo uma misturinha de marrom com branco, tá? Vou pegar aqui o língua de gato número seis. Pega um pouquinho do branco, um pouquinho do marrom, ó. E a gente vai conseguir aí um tonzinho castanho claro, né? Inclusive, se você tiver o castanho claro, pode usar sem precisar fazer essa mistura. Agora, a gente vai escurecer alguns pontos aqui do rostinho da boneca. Então, aqui, gente, ó, limpei bem aqui, ó, o pincel com essa misturinha aqui no paninho. A gente vai só esfumar, tá? Eu começo aqui acima da curvinha do nariz, ó. Faço assim esse meia lua e vou subindo. Aqui no cantinho externo do olho também, ó, eu vou escurecer um pouco, ó. Só nas laterais. Então, você percebe que eu tô pegando aqui a tinta da própria toalhinha, tá? Porque é pra ficar bem seco mesmo, a gente quer esfumadinho. Aí, eu vou pegar aqui o pincel redondo, ó. Peguei a misturinha, limpei na toalha e aí a gente vai fazer aqui a lateral do narizinho dela. Bem de leve, tá? Não deixo muito marcado. Espalha mais. Aqui, ó, entre as narinas, eu vou fazer como se fosse um uzinho mais aberto, ó. O meio entre a boca e o narizinho, né, nessa curva, ó, a gente também vai fazer como se fosse um... Uma letra U, ó, pequenininha. E aqui embaixo dessa... Da boquinha, nessa curva aqui, ó, entre a boca e o queixo, eu também venho fazendo aqui um esfumado, ó. Deposito bem pouca tinta e a gente vai espalhando aqui com o pincel, ok? Aí, na sobrancelha, eu também vou passar essa corzinha castanho claro, depois a gente passa um pouquinho do marrom puro, tá? Ok, gente? Então, até agora eu fiz aí o sombreamento da nossa carinha, da boneca Julieta. E aí, agora eu vou lavar aqui o pincel. Vou pegar um pouco aqui do branco, tá? Ó, passo aqui de um lado e do outro, limpo na toalhinha. E aí, a gente passa aqui, ó, no narizinho, nessa parte do meio, tá, gente? Ó. Vou passar também... Bem sequinho, hein, ao redor da boquinha dela, ó. Essa parte de baixo é só nas laterais. Bem sequinho, tá, gente? Ó, você percebe que eu sempre tô limpando aqui na toalha, mas ainda assim fica clarinho, ok? Feito isso, agora eu venho com o pincel redondo, dou uma selada aqui nele, ó, gente, pra ele ficar mais juntinho as cerdas. Pego o marrom, ó, e vou fazer aqui o buraquinho do nariz dela. Se você tá começando agora, né, fazer esse risco, essa pintura, sempre dá uma olhada no esboço, né, pra você ver como é que tá o desenho lá, pra você vir e... E passar aqui pra pintura, ó. Desse jeitinho aqui o narizinho, tá? E aí, eu vou aproveitar que eu tô com o marrom, ó, e vou também dar uma escurecida aqui no início da sobrancelha dela. Pouca tinta, tá, minhas queridas? Não vá com muita tinta, pra não correr o risco, né, de ficar aquela pintura muito grossa. Volto aqui com o pincel língua de gato número 6, pego o rosê, e aí eu vou passar aqui, ó, em toda a volta da boquinha, fazendo o contorno certinho aqui, né, dos traços. Passei pouca tinta no pincel, então eu vou várias vezes lá e pego mais. É melhor do que você vir com muita tinta, né, e ficar aquela... aquela pintura grosseira. Gente, quem tiver vontade, quem achar mais facilidade de pintar sem encher o rostinho, pode fazer. Mas vocês percebem que quando você pinta o rostinho cheio, você tem como variar o ângulo, né, ó, roda pra um lado, pro outro. Então, eu acredito que é mais fácil pra poder ter um resultado melhor, né, mas tem meninas aí que gostam de pintar no tecido plano. Vou pegar aqui com o pincel redondo e vou melhorar essa curvinha aqui da boca. Agora eu continuo aqui com o pincel redondo, limpo, pego um pouco do branco, e aí eu já venho, gente, ó, fazendo como se eu estivesse fazendo a curvinha da boca, mas com essa distância, tá, ó. Assim, ok? Depositei assim, agora eu vou espalhar até ficar mais sumidinho aí esse... esse branco, ó, pra dar aquele efeito degradê, né, iluminação da boquinha da boneca, ó, de leve, né, tô usando aqui sempre pincéis de cerdas macias, porque a gente aproveita a umidade da tinta, né, do fundo, do rosê, e aí consegue fazer essa claridade aqui na boquinha da boneca. Ok? Aí agora, gente, ó, pincel bem seladinho, eu vou pegar o marrom, se tiver grosso, ó, pode molhar um pouquinho a ponta do pincel na água, tá, e aí passar aqui na tinta, ó, eu vou passando aqui só pra eu selar o pincel, e aí eu vou passar aqui no meio da boquinha dela, tá, gente? Ó, o tracinho, ó. E aí um pouquinho aqui embaixo também pra o fundo entre o queixo e a boca, tá? Então, eu terminei aí a boquinha, agora a gente lava aqui pra fazermos os olhos. Ó, para os olhinhos, eu já vou começar aqui pela pálpebra dela, que é bem grande, ó, pincel língua de gato número seis, aí a gente vai preencher aqui de branco. Se você sentir dificuldade de pegar os cantinhos com esse pincel, pode vir com o pincel redondo, né, e fazer os cantinhos direitinho, tá? A gente vai aqui, ó, de um lado e do outro. Por enquanto, eu tô só nessa parte aqui da pálpebra. Gente, o projeto Julieta na moradeira, tá? As cores de tinta, mais os tipos de pincéis, é o mesmo pra branquinha e pra boneca negra, tá? Mesma coisa, então, a apostila vale aqui pros dois, pras duas bonecas. Aí, gente, eu peguei um pouquinho do rosê lá no cantinho externo, ó, e venho puxando antes de secar o branco, tá? Pra gente fazer um degradê. Bem pouquinho mesmo, ó, lá no cantinho externo. E puxei, certo? Então, aqui fizemos já a pálpebra. Agora, eu vou pegar o branco e a gente vai fazer essa parte branca do olhinho, né, da lateral aqui do olhinho dela. Eu vou fazer aqui com o pincel redondo, pra ficar melhor. Olhei um pouquinho aqui o pincel na água. Pintar é isso, tá, gente? Tá vendo? Eu já tô com a mão aqui toda borrada de tinta, às vezes o esmalte também, mas tudo pela arte, né? Quando a gente vê nossa peça linda, pronta, aí a gente fica bem empolgada. E eu acredito que todos vocês que estão procurando aí a fazer pintura também gostam muito, né? É um momento aí de concentração, de pensar em coisas boas, de ficar feliz com o resultado. Então, é bem bacana essa atividade. Eu me identifiquei muito com a pintura. Pretendo aprender mais e mais e sempre passar pra vocês, tá, minhas queridas? Mas gosto muito de fazer aqui os trabalhos mais simples, pra que todos vocês possam ver que é perfeitamente possível. Se vocês quiserem ver trabalhos mais elaborados, rostinho humanizado, né? Vocês vão entrar pra minha lista VIP, que eu deixei de WhatsApp e de e-mail. E também vão olhar lá no site flaviaqueiroz.com. Aí aqui, gente, feito aí o branquinho do olho, agora eu vou pegar o verde. Tô usando aqui o verde pinheiro, mas também não precisa se atentar muito à classificação da tinta, tá? Pode ser uma outra tonalidade verde escuro, pode ser um azul, pode ser um castanho, tá? Não é porque não tem uma cor, vai deixar de fazer o trabalho. Aí a gente vai passar em toda essa partezinha colorida aqui do olho. Eu vou passar por cima da pupila também, tá? Que depois o preto cobre devagarinho, com carinho e com pouca tinta, tá, gente? Sempre vai com pouca tinta. Feito isso, antes de secar o verdinho, ó, eu vou pegar o branco. Ó, a gente deposita aqui. Aí eu vou limpando o pincel no paninho e espalhando, ó. A gente quer uma iluminação maior aqui na parte de baixo, tá? Ó, você espalha bem até que não se percebe mais, né, a diferença, né, onde começa, onde termina o verde claro e o verde escuro. E aí agora eu vou fazer, ó, a bolinha aqui do olho. Olhando pra lateral, tá, gente? Ó, vocês vão copiar aí o desenho do risco, né? Mas é bem tranquilo. Continua com o pincel redondo, ó. Você vai fazer uma bolinha pequena aqui, direcionada pra lateral. Um pouquinho preto, né, um pouquinho de tinta preta. E aí eu seco aqui mais, ó, o preto do pincel e eu vou fazer um contorno aqui nessa parte verde. Com menos tinta aí no pincel. Agora com um pouquinho mais de tinta, deixa eu até molhar aqui esse preto que ele já secou rapidamente, né, gente, ó. E aí eu vou fazer aqui o delineado do olhinho dela. Ela não tem cílios, então quem tiver medo aí de fazer cílios, essa bonequinha vai fazer você escapar. Mas é bem fácil, tá, gente? Gente, a partezinha dos cílios é treino e técnica, tá? Então, eu ensino direitinho pra vocês aí nas minhas aulas online. E aqui, gente, ó. É grossinho mesmo esse delineado, tá? Mas aí você vai com bastante cuidado. E aqui faz um puxadinho, ó, um gatinho. Ó, já tá ficando charmosa a nossa Julieta. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, é uma pinturinha bem simples. Agora, tá faltando duas coisinhas pra gente finalizar, ó. Lava o pincel. Continua com o pincel redondo. A gente vai fazer aqui, ó, um brilhinho no olho dela. Pega o branco. Então, o brilhinho fica pra minha direita, né, ó. Ok? E aí, agora a gente vai fazer o blush. Vou pegar mais um pouquinho aqui da tinta rosê. Pincelzinho Pituá, cerdas macias número 4. Ó. Encosto aqui, gente. E aí, pra gente fazer uma bochechinha bem bonitinha, ó. O ideal é você limpar bem no paninho mesmo a tinta, tá? Pra que a tinta seja absorvida por igual aqui pelas cerdas do pincel, ó. Posso testar aqui atrás, ó. Tá muito clarinho ainda. Vou pegar um pouco mais. E aí, se você não sente confiança de direto, ó. Pode testar aqui atrás, tá? Pertinho aqui do cantinho do sorriso, ó. Movimentos circulares devagar. Se você sentir que a tinta tá seca, aí você já pesa um pouquinho mais a mão. Um pouquinho também em cima do narizinho dela aqui, ó. Então, gente, aí, ó. Uma pinturinha simples, fácil. Espero que vocês gostem, que vocês possam fazer. Possam desenvolver esse projeto aí, ó. Julieta Namoradeira. Essas bonecas lindas. E que sejam um verdadeiro sucesso pra vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E se inscrever na minha lista VIP. Que tá na descrição do vídeo. Tá, minhas flores, ó. Beijo, fique com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.